3, 3, mas vai, 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 vai filmar, já É a jarrada 5.8, agora na próxima ele vai dar, já Não, não, tá não Pega o fraudão Quando ele fala amarelo, sai que tá de frente, hein 5.3 5.1 5.4, vai brilhinho aqui Cerem que botulhe Bora, a gente vai rolar já, na próxima já vai rolar Vamos andar verde Não, espera a gente pular Não, durou ficar falando deem for lá Não, espera a gente pular É, não, resolveu Um roo Barça Valeu, Cristão Bora, moleque, vai, 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 vai E aí, valeu Obrigada, obrigada, obrigada. 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 Obrigada. Obrigada, obrigada.